A Skadi veio brigar comigo, vieram brigar comigo. Ai, Mount C, escondendo. Eu juro, eu tava tomando sol. Coringa postou foto de carro. Eu falei, caralho, padrim, só naveira. Aí ele falou, quer participar numa missão hoje? Eu falei, lança nos peitos do seu pai. Ele falou, como é que foi? Juro, juro. Eu vou ler a conversa. Que isso, padrim, só nave. E ele disse, vamos pra uma missão hoje no CDA? Falei, só lançar no peito. Ah, ele queria ver você com os meus moleques trocando uma bala. Você vai gostar, o time tá forte. Conto com você hoje, então. E eu respondi, 100%. O conto com você é meio pegado? Então, o conto com... É, contar comigo, assim. Contar, contar, né? Contar comigo. Vou tá lá. Lá eu tô, porra. Lá eu vou tá, sem dúvida. Se depende... Pra completar o time, lá eu tô, lá eu tô, pô. Pedro, tem o Brasil... É, então, eu vi, eu tava vendo a escalação lá. Tem só os caras bons. E eu, né? É, esse é o foda, malucado. É só os caras bons. E eu. Né? Quer ver, ó? Peraí. Não, aqui... Pô, como é que eu não troco um tiro? Ó. Brasil FPS. Caio Winkle. Ouço aí que é um dos melhores P1s. Tá? Que existem. Baiano. Cara, dá bala pra cacete. Dá, né? É, dá bala pra cacete. SPK. Não conheço. Vai ser um prazer. Panicz. Não conheço. Vai ser um prazer. Albara. Né? Acho que não vou falar muito, não. É... Aqui que é foda, né, malucado? Ali que é... É foda. Ali que... Pra completar, né? Precisa de 10? Não precisa? Cadê o oitavo? Precisa de 10? Não precisa? Não precisa? Não precisa? Ouço. Não... Não precisa? AhM... Não precisa? Não precisa? 연ode... Obrigado.